Oi pessoal, aqui quem fala é o Mário do canal Mário Futebol Clube, campeonato australiano 20ª rodada, eu vou explicar o que aconteceu, como que é o outro adversário na 20ª rodada, que na 10ª rodada era o outro adversário, eu não lembro qual, e o central Mário Futebol Clube vai perguntar o que é feito nessa 20ª rodada, vem aí vocês estão vendo que a classificação está mudada, tem que tirar o relógio agora, que é só o público que é o segundo. O que que aconteceu? Quando eu ia botar, deixando uma rodada no canal, antes eu dei uma olhada, assisti o vídeo todo, só que estava sempre o áudio, né? Estava sempre o áudio, aí não tinha o público a colocar. Aí, como eu já tinha botado a estrela de rodada, eu tive que refazer de novo, sem gravar, até quando chegasse na 20ª, eu ia gravar. Talvez mesmo o número de vitórias, derrotas e empate. E na 10ª rodada, acho que o central Mário Futebol Clube já deu para a classificação fácil. Até lá, a gente tem primeiro, com 43 pontos, o central Mário Futebol Clube foi o segundo, colocado com 39. E o time, que eu fiz o terceiro colocado com 67, o vitórias o quarto colocado com 36, e o pre-1 é o quinto colocado com 29 pontos, e o Sidney Alfecho colocado com 26 pontos. Gente, todo mundo sabe que o YouTube, né, paga as pessoas que fazem vídeos no canal, né, que tem mais visualizações e mais pessoas no YouTube. Então, gente, ajude a levantar o canal do Mário Futebol Clube, do Mário Futebol Clube, se inscreva, dá uma curtida, dá um like, dá um ok, gente. Eu, até agora, não recebo nada de YouTube. Agradeço as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão inscritas e que vão se inscrever. no canal do Mário Futebol Clube. Eu tenho três sonhos para ser realizados, aí, dependendo de vocês, entendeu? Eu aviso aos amigos, rodegas de trabalho, colégios, faculdade, né, vizinhos, para assistir o canal do Mário Futebol Clube e do Game Social Clube. É para poder reformar minha casa, gente. Minha casa está em péssimo estado, em perto das condições. E, também, por assim, quando eu acabar de reformar minha casa, eu controlo o PS4 e o Xbox no outro. Eu não tenho condições nem de reformar a casa e nem de controlar o Xbox no outro e o PS4. Para ver que eu não tenho nem o FIFA 16, nem o FIFA 17, nem o P17, já vai lançar o P18 e o P18 e o P18. Eu estou com a antiga geração ainda, por isso que vocês estão vendo jogos, assim, para passados, antigos, entendeu? Eu, para poder encontrar o PS4 e o Xbox no outro e reformar a casa, vou ter que contar com a ajuda de vocês, entendeu? Para levantar o canal. Assim, quando eu conseguir levantar o canal e reformar a minha casa, eu vou poupar a nova geração para poder trazer vídeos novos para vocês, entendeu? Então, está explicado agora, porque o campeonato australiano está modificado aí, né? O campeonato que está em segundo agora e vai ter um décimo colocado por EA, né? Então, vamos para a vigésima rodada agora, as outras rodadas. Talvez eu vou gravar amanhã ou no próximo final semana. Eu vou ter gravado a série das Olimpíadas aqui na Macabon, que estão contando as equipes na Espanha, Portugal, Japão, México e Brasília, né? Acho que eu já fiz, acho que eu já fiz. Os vídeos atrasados, né? E também saio para trabalhar, às vezes não dá tempo de eu gravar. O que dá para fazer? O que aconteceu com os aparelhos que eu tinha? Eu perdi tudo, né? Eu não acabei não de fazer com os aparelhos que estão terminando o pé 2013 e o pé 2011. Vou fazer o que vou fazer. E fazer o FIFA 13, vou comprar o outro FIFA 13, o Copa do Mundo 2014, que ficou pela metade, vou refazer. Vou ter que comprar o outro Copa do Mundo. E eu vou trazer também, eu vou comprar o o FIFA 2010, 2011 e 2012. Então, gente, dá um like, dá um play, curte o canal, dá uma curtida, ative o sininho que é um celular para dar as notificações e ele avisa quando eu estou botando um vídeo nos dois canais. E o Game Social Club vai mudar só no final. Eu vou botar Game Social Club RJ. Mas por enquanto ainda não mudou o mundo, tá? Mas já estou avisando hoje. Então, vamos lá, já está explicado. Me desculpe pelo atraso, pois estou com os vídeos atrasados. Estou na primeira temporada ainda. Vou fazer a segunda temporada, né? E vou ver aqui como é que é o andamento do FIFA 14, que no FIFA 13, que eu estava divulgando, que ainda não pontei no canal pelo problema. Eu joguei os campeonatos aí e teve a Copa dos Campeões. Agora no FIFA 14, eu já não sei se vai ter a Copa dos Campeões. Então, eu tenho aqueles dois ali, acho que vai para a Copa dos Campeões. Tenho certeza. Por isso que eu talvez faço até a segunda temporada ou faço três temporadas. Essa é a primeira, mais duas. Bem, vamos lá para a vigésima rodada do campeonato do Centro Nacional do Central Público e Arte. Vamos lá. O artilheiro é outro, tá, gente? O artilheiro é outro. Então, vamos lá. Fora de casa. É arte. Fora de casa. É arte. É arte. E centrar o corpo. Só temos lá. Então, vamos lá. Botar meio-dia navidéx. Vamos lá. Em breve eu vou fazer ao vivo, eu vou escolher o horário, não bater o horário certo ainda para poder fazer ao vivo o canal do Mário Futebol Clube e do Guilherme Social Público. Em breve eu também vou trazer a novidade do canal do Mário Futebol Clube, o top 10, os 10 gols mais bonitos aqui no canal do Mário Futebol Clube. Eu sei que os vídeos estão atrasados, mas eu não peço desculpas que não vai acontecer, mas eu espero estar muito enrolado. Acabando o campeonato australiano, eu vou continuar o campeonato australiano com outro time, do mesmo país, que é o Bridgman e vai ser o próximo aqui no canal Mário Futebol Clube. Às vezes vai acontecer, eu vou fazer com dois times, ou um ou mais, no meu último país. Vai começar mais um jogo para vocês. Eu sou o Thiago Leifer e falo ao lado de Caio Ribeiro. E é um prazer dividir a cabine com você mais uma vez, Thiago. Bora para o jogo. hoping. É a Artymin Central Futebol Clube. Décimo colocado contra o vice-líder. Agora fora de casa no Central Futebol Clube. festiva da vitória muito importante torteio com Adelaide perdeu o jogo olha só o capitão do central camisa 4 aí a tabela de classificação e aí o Eart o dono da casa os dois jogadores pinturados da Liga cartão amarelo o William a escalação do Eart e a escalação do central com 8 gols da Liga vai tentar buscar a vitória central fora de casa começou o primeiro tempo o vigente na rodada do campeonato australiano canal Mário com o clube e já começa atacando o central do perdeu a bola ali o Hudson valeu o Eart do outro da casa vai tentar segurar o central fund está batendo a cabeça tira ali o Hudson o Pavel é a Arte o Williams bateu e trocou direto para fora e pelo barulho já deu para perceber que ele não pegou na bola como queria 3 minutos de jogo só para a casa e já poxa de serviço estava tocando a bola no central fund está bem empurralado ali não está conseguindo passar na defesa do frente de campo pegaram meio e já é falta rapaz o jogo começou pegado o cara é meio nesse lance aí olha o professor estava esperto ali não foi uma falta violenta não Tiago mas o Arcton acertou ao marcar 2 a 3 e meio pela falta mudou logo no comecinho e o central fund está tendo dificuldade para atacar mas vamos ver e ao gutro melhor ao gutro e vir roubou a bola ele bate bem de longe para ter um fraquinho para ter um rasteiro o passo para o goleiro do todo da casa defender até o central fund de novo e vir está levando a bola puxou já deixou para trás mas ele adiantou muita bola acabou perdendo a bola o equipe pegou mas foi faltado no lance o Lino manda conseguir o avião é arte o avião é arte o avião é arte o lançamento o lançamento o goleiro do centro o goleiro do central para fazer a defesa Hudson é a 20ª rodada do campeonato australiano precisa dar vitória do central coach que não pode perder esse jogo e nem empatar ele deu falta ali cartão amarelo para o Duke olha só vai sair o Duke o técnico do central fund que vai mexer passe mal feito o adversário vai cobrar lateral final o Duke corre o risco de tomar o vermelho para ter exposto passa ao Duke tomou o cara também o rosto está machucado vamos ver se é grave ali pancada no cotudeu vamos ver se ele vai melhorar vamos ver aqui pancada no cotudeu vamos ver se ele vai melhorar e a gente não vai mexer no ataque é que o pancada no cotudeu não percebeu o melhorar vamos ver está com o pancada ali vou deixar ele jogando o jogador tinha amarelo estava doidinho para ser expulso o técnico percebeu e tirou está o Duke eu estou em cima o camisa 10 passa a bola aí passa a bola aí precisa dar vitória dá uma melhorada já está mais ruim com a cruzinha em cima dele e Bini está tendo dificuldade o central clube não está precisa sair dali ele escreveu fora de carro é complicado 17 minutos primeiro tempo 0 a 0 vai ficando com 40 pontos com esse empate aí se confirmar até o final do jogo olha o Flores preparado para bater chegou na hora certa lá vem com o dono da casa olha o Fute graça para o goleiro do central Fute fazer a defesa Anderson olha o Bosna cuidado cuidado vamos perder essa bola aí Anderson ele está meio frustrado Williams lá veio vinha né sorte com a cabeça 13 tirou e se não ele essa é de volta que o Flores faz 20 volta 22 minutos primeiro tempo 0 a 0 trabalha do Futebol Clube tanto que o Nato Austrano é a primeira temporada ainda gente primeira temporada o campeonato australiano vale tudo na disputa da bola vale tudo e Bili precisa da vitória o Central Fute tem que cair esse jogo obrigado a Bili ele é de uma saída ele já puxou já foi vem pro lado ele fofou na frente mas ninguém acompanhou a jogada dele olha o Flores quase que pegou a bola ele afeta a saída de bola tem sorte ali no fundo da casa Engelar Engelar tocou olha o Williams olha o Eart até a vitória gol fica na marcação Engelar de novo não pode deixar bater pro gol gente bateu defendeu o Bruno o cruzamento opa ele deu pênalti pênalti com a Aft bateu bateu zolo jogou pra fora aos 27 minutos do primeiro tempo e Aft pede o pênalti a grande chance agora concentrou a gente reagir quase que tomou o gol foi sorte e aí e aí ele fez um cruzamento na área saiu do bom goleiro mas a defesa tirou do primeiro tempo virou o primeiro tempo o primeiro tempo achou o caminho pra bater pro gol o segundo tempo a terceira a terceira a terceira aí tocou pro volante toca a bola Por 30 minutos de jogo, quase que o Central Pontic está 1 a 0. Está com ataque, o Central Pontic. Quer mais? Anderson bateu. Gol do Central Pontic. Flores, aos 32 minutos do primeiro tempo. Flores, aos 32 minutos do primeiro tempo, faz 1 a 0. Pensei que tinha sido o Hudson, porque o Hudson joga lá no outro lado, lá na ponta. 1 a 0, Flores, 1 a 0, o Central Pontic sai na frente, aos 32 minutos. Começou bem o Central Pontic. Agora sim, agora é o Hudson. Vai matar o Hudson por cima dele. Baterá o Central Pontic, bateu 1 a 0. Central Pontic, gol do Flores. Aí jogando bem o Flores. Vai no Central Pontic, bateu. Gol do Central Pontic! Aos 35 minutos do primeiro tempo, 2 a 0. O Central Pontic aumenta, vai para cima do todo da casa. 2 a 0, para o Central Pontic, 0 para o Eft. 20ª rodada. Vai indo muito bem o Central Pontic, vai encaminhando muito bem. Larene de novo. Albu, fez uma bola, Albu, recuperou. Tem mais Central Pontic. Fez o cruzamento! Ficou, 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 Ficou. E vai recuperar de novo. Mas o Central Pontic bateu em cima da zaga. Vai se for direto pela porta. Fala que já bateu em cima da zaga, mas o Radeirinha deu um tiro de meta com o Eft. 2 a 0 Central Pulte que vai ganhar Tirou a defesa dali Bini O que foi errado e Bini Deu mole Vai junto com os agentes na área Anderson, todo mundo em cima E vindo na marcação Fez o cruzamento Defendeu o goleiro Tem que pressionar o Pulte Vai com o ataque Foi errado Perdeu a chance de ir legal contra o ataque Fez o goleiro Contra o Pulte de novo 2 a 0 Central Pulte Primeiro tempo, 20ª rodada O campeonato australiano Primeira temporada ainda Bosna roubou a bola Botou na frente Está valendo É o Flores Ele vai cruzar Mas foi travado na hora Então chupa para frente O goleiro O Eart Fazendo mais 3 pontos Vai A 42 pontos Fez o cruzamento Vira a defesa Bem posicionada A 42 pontos E central Pulte Outro cruzamento Da área De cabeça Mas tem impedimento Ali Bandeirinha Estava adiantado O jogador Do Eart 45 minutos Chegando nos momentos Final de primeiro tempo 2 a 0 Central Pulte Está brigando pelo título Na primeira temporada Do campeonato australiano E lá vem Central Pulte Que bilha Terceiro tirou O Hudson Fez um golaço Dali na Na pré-temporada Um amistoso Terceiro amistoso Na grande temporada Que golaço Que o Hudson fez Continua com o jogo Aqui Chegando nos momentos Que lá no primeiro tempo Termina o primeiro tempo 2 a 0 Central Pulte Que o Flores Aos 32 minutos E o volante Aos 35 minutos No primeiro tempo Central Pulte Por enquanto Vai ganhando Vai Tornando mais Flippontinho Mas vocês estão vendo Os lances Desse primeiro tempo Dessa vigésima rodada Do campeonato australiano Esse é o primeiro gol E o segundo agora Fala cheia de efeito Fazendo 2 a 0 Bem Vamos O segundo tempo Dessa 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 Tá valendo Começa a etapa final Começou o segundo tempo 2 a 0 Fora de casa Lembrando Eu só vou fazer Essa rodada só Tá gente As outras rodadas Ou amanhã Ou semana Que vem Vamos ver se dá mais A tempo de fazer Tá vindo Cruzamento na área Chocou pra fora Quase Que o EAT Diminui O EAT Pra fora Talvez Vai dar tempo De fazer O game social Pública Então hoje E não Só amanhã Tá vindo Tá vindo Marcada pelo professor Faltando isso Faltando isso Faltando isso Faltando o Petrol Ponte Que bateu 47 minutos E sim Do segundo tempo O Petrol Ponte Que já O primeiro tempo Já me Me dá uma fatura Me dá um logo 2 Irmão Tô lado Do lado Deio cruzou na área Trevido E Delbito Não Flores Ele dominou Quase Vai mandando o jogo Não deixa O dono da casa Jogar Ribini Ribon Vai se o pôr errado Cadê o dono da casa Feat Azeemes Ribon Batendo pra fora Finalização horrorosa Nervos do time A flor da pele Tô correndo atrás Do resultado Ele vai ter que Passar e virar um jogo Fui átimo Calenderson Flores Calenderson de novo Fechou No chão Tá indo o run Você tá levando a bola Já viu O companheiro passar O Ibine Faz ele perder O controle na bola Marcadão Tá ali em cima dele O Tiacomo Resolva na bola Calenderson de novo Mas a bola saiu Lateral Com o central Ponte que bateu Tá na tela lateral Veio Trocou Parra Marcadão Marcação vai em cima dele Já passou da marcação Fez o cruzamento Meu amigo Mas o Ibine Deu falta A gente desculpa Quase Quase que ele faz gol De cruzamento Huntington Vai bater Flores Vai bater direto Flores bateu em cima Da barreira Sai a bola É tiro de canto Escanteio 50 e 55 no segundo tempo Lá vem essa De cabeça Continuar em cima Continuar no ataque Quanto mais gols Mais tranquilo o jogo Ela pateceu no terceiro Vem por cima Com o Anderson Um ponto direto pra fora FG Uma rodada Primeira temporada Ainda Gente E aí E aí A zaga Fica com É A zaga Fica com Desiste A vez Pula e Pula Ali Tá Dado Deu falta Olha só Puxa o braço Do outro Tá Dá uma bolada Do jogador Do campeonato De vontade Mesmo Tá Fechendo aí O rearte E Vem de balançar Lá na área Tem quase 7 minutos No segundo tempo Vamos ver Lá vem É Vamos lá De cabeça Tirou Vem aí O batido Pratinho Foi de graça O goleiro Defender Chegando Perto Dos 60 minutos Olha o Vardelho Central Gold Vai ter mais Três pontos Com essa vitória Aí Olha o Flores Muito marcado Já fez um golaço Ele cruzou Na área E lançou Lá no clube Vim Aí o Vito Também Cruza De novo Na área Fica firme O goleiro Foi de graça Para não poderem Defender É Ficou do de cabeça É tão curto Mas deu outra falta Ele demorou um pouquinho Para apitar Você vê Enadelo De faltas cometidas Por cada equipe É por qual bola Anderson Olha o Anderson Huntington Huntington Tocou errado Huntington Eu to Direto para a lateral Foi arte Bateu Já bateu Williams Melhor Bode Williams Bosna Anderson Olha o Rua aí Olha o que a bola Voltou Tá impedido Não Tá valendo Pode ser Agora perdeu O gol Central Gold A chance Do terceiro Na marcação A Bela É arte Fez um Ocamento Jogou lá Do outro lado Olha o cruzamento Fez um cruzamento Na área Tá impedido A movimentação Até que foi bem Pensada Para se desmarcar Mas ele partiu Um segundinho Antes do que deveria Foi impedido Daqui a pouco Você topou Onde que vai Mexer Tocou a bola Você topou Onde que vai De 2 a 0 Pode ir para ver Como é que está Com a aplicação Do topo Anato australiano Eles tocam A bola Esperam O melhor Momento Para dar o bote Fez um lançamento Aqui na frente Huntingson Perdeu o ponto Da bola O Huntingson Outro impedimento Banheira típica Banheira do manual Essa aí Impedimento claro Perdeu muitos gols Do Central Gold Já bateu ali E aí Deção Atotando bola Do Central Gold Ao rumo Ao rumo Ao rumo não Neio Bosna E aí Deção Agora sim Agora sim A gente só A gente só O review Aba A gente só A gente só Mas ainda Vamos deixar Enquanto a casa O costal no placar Vai perder 2 a 0 Que lançamento Perfeito Está valendo Pode ser o terceiro Perdeu de novo Grande defesa do poder Do Eart A gente deu falta Outra falta Está dizendo ali Assim não dá Cartão amarelo Com Hudson Ih rapaz Cartão para os dois Com Hudson E com o jogador do Eart Vai dar o cartão Vai mexer Vai mexer Vai mexer na sessão O Koltkens Decidiu deixar o Hudson Está difícil Está difícil São Casteres São Casteres E o Rose Aí Dá no D1 Vai virar esse rapaz aqui D1 vai virar no D1 Vai virar no D1 Vai virar no D1 O D1 O Rose Vai jogar no D1 E aí Vai ficar na limpeza O Rose Vai ficar na D1 O Técnico decidiu colocar Duas caras novas no time Provavelmente A bola vai Tiro de meta E que grande decepção E o Central Koltkens Que bateu Partida lamentável Tira da casa Mas perdendo De 8 a 0 O Central Koltkens O Central Koltkens O Rose saiu Vai evitar de fazer falta Agora mesmo Casteres O Rose Está colocando a bola O Central Koltkens Dale Casteres De novo Henderson Bull Olha o Bull Rose Casteres Olha o Bull Não o Bull Agora Não o Casteres Não Estou por errado Cabelo é arte Quando diminuiu o jogo Placar no jogo Rosna Chutão Eu vou para o lateral Foi arte bater Soa na frente Quase Vamos pegar a bola Rosna Tá pronto Volta Carregando a bola Foi errado Foi arte A vez Está valendo Gol Do é arte Vamos sair Aos 79 minutos Para o segundo O tempo diminuiu É arte Dois Com o Central Koltkens Como falou É arte Hans Sai Faz o segundo Primeiro Está bem ele Falta Desse lança Toma cuidado Vai diminuir Aí Lá vem ele De novo Defender O goleiro É Esse Tempo É arte Bater Quase Que Vai Um gol De empate Olha só A defesa Do goleiro Bota a pressão Do outro Da casa Lá vem ela Atenção Ele tirou na hora A bola Contra-ataque Com o Central Koltkens Deio Tocar Para o Simão Não deu Tem que segurar Tantado É só fazer Mais um O Central Koltkens Asteres Aí chutou Para a frente Aí ganhou De dois anos Suponto Precisa Três pontos Bom corte Ali no meio O Hudson Conseguiu Bante na bola Tá passando Suponto Aí o Central Koltkens Espisa Da de banho Tô Tento Adelaide Perdi Bosna Gores Botou Na frente Para a Hudson Hudson Na marcação Perdeu O controle Da bola Ali O jogador Doé Arte Vimão Esperar alguém Passasse Tocou Para a Rose Foi difícil A marcação Por cima Deio O cruzamento Na área Trocou Para o Fui vim Mas não deu certo A jogada Williams O contra-ataque Oé Arte 86-85 E o correto Resultado Nossa cabeça Ali O Deio Vai mexer O Goiart Vai perdendo De 2 a 1 Passando Williams Em sangue Novo No time Entrando No número 7 O O O Cruzamento Tava de novo Saiu do Goi Mais Mais Um Escanteio Quanto Tocou No meio De empate Gente Quanto De cabeça Quase Que Fato Novo Passando Do lado O Cruzamento Foi uma Verdadeira Assistência Foi sorte Foi sorte Do central Pouco 88 minutos Precisa Dar De sorte Que o central Pouco É raro Acesso Pouco E muito É pouco Não Quem De som O momento Dos finais Vai chegando É tão difícil Que o central Pouco 11 Ele fez O lançamento Emine Tocou Por cima Mas Infelizmente A bola Não chegou No cima A Cáceres Luz A bola Recuperou Mas a Cáceres Vai cá Acima Né Tocou Pribini Pribini Fica difícil Achar o caminho Para bater Pouco Caiu ali Emine Porque São O próprio companheiro Tocou aqui na ponta Vamos Tocou na bola Caruhu Naquela hora Flores Ele tocando a bola Perdeu Perdeu a bola Tocou Parvanço Deio Ele ia tentar bater Está cercado Volta de novo Fez a passagem Cruzou na área Tira a defesa Tocou O original Dominou Focou Pribini Pribini Bateu E jogou Direto Para fora E termina Vitória Do central Central Com 2x1 Com 2x1 No suporco Quase Fuziu Da casa Tem 4 jogos 3 pontos Para o central Fútico Jogando fora de casa Nessa 20ª rodada O jogador Especial Para o Ponte Albu Cáceres Compranto Sabia O Pouco Cartão Maior Assim mesmo Albu E Bine Aí Cumprimentando Os juízes Bandeirinhas Ok Vamos ver Os lances Do jogo Nós Tomemos Os lances Os lances Matou O goleiro Matou Lá no campo A tia foi Logo em seguida Aos 25 O volante O goleiro Fez Fez o segundo 2x0 Os lances Perdido Né O central Fultico Aí O Eart Reagiu Soltou A bomba Diminuindo Aos 79 Do que fazer Resolui A defesa Do goleiro Aos 8x1 31 minutos Do segundo Tempo Tempo Vamos ver a Qualificação Dessa Dijeta Uma rodada Do campeonato Austraniano Primeira temporada A avançada A avançada Aqui Vamos lá Vamos lá Bem A classificação está aqui Nessa vigésima rodada Do campeonato Do campeonato Do campeonato Do campeonato De 1ª temporada Central Fultico Volta a liderança O Adelaide Perdeu Então Central Fultico é o líder do campeonato Com 12 vitórias 6 empate 2 derrotas 2 derrotas Está com 42 pontos O mesmo Dandelaide Está com 42 pontos Em terceiro Dali O vitórias É colocado com 37 O vitórias 4 com 36 E o primo É o quinto colocado Com 32 O quinto colocado É o quinto Com 26 pontos Vamos ver aqui O adversário Do central Fultico Na vigésima Primeira rodada Vai tentar O terceiro colocado Está com 37 pontos Uma dos territórios Uma cartinha Para a gente Coletiva de imprensa Vamos motivar o time A motivação do time Não tem mais carta nenhuma Não tem mais mensagem nenhuma Vamos ver O jogador Estou querendo Comprar a gente O avanço está E assim Fica condensado A transferência Está aqui Vamos ver Quero trazer Vamos lá Um atacante Que a gente tem Como atacante Amiga do Brasil O jogador Do Nautico Vamos ver aqui Trazer Trazer Está carregando O Rogério Escolher Ele Perguntar Sobre o Rogério Só ele Por enquanto Que a gente vai Tentar Contratar ele Bem Já viu É Já Uma rotada As outras Contadas Ou amanhã Ou só Semana que vem Daqui a pouco Não sei se eu Vou fazer um Tem que botar No YouTube Ainda Se não Só amanhã Mesmo Ô comentarista Vem aqui Agora é contigo Olá pessoal Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem Bem gente Não deixem de dar like Isso ajuda muito Ative o sininho Pelo celular Ative o sininho E sempre Se quiser Entrar em contato Com a gente Tem nossas Inscrições As redes sociais Se quiser visitar Comentar alguma coisa Tá bom? A gente está aqui Para Sempre está crescendo Então a gente Aceita as críticas Construtivas Tá legal gente? Construtivas A gente está Primorando Melhorando Para vocês A cada dia Tá bom? Um grande beijo Tchau tchau pessoal Até a próxima Com a vigésima Primeira rodada Do campeonato Austrano Tchau pessoal Um abraço